E aí galera, firmeza total, vamos começar por mais um vídeo, a gente trocamos o caburador do carro, tô aqui com meu pai aqui, pai dá um salve pra galera aí, aí pessoal, estamos aqui de novo, outra vez, estamos aqui, fizemos o caburador do Voyage, agora tá puxando, agora tá puxando, a gente vai testar o caburador aqui na pista, nossa galera, o Voyageiro tá muito forte, até o barulho chega mudou, e vamos testar ali na pista ali pra ver como que vai, que vai ficar bom o desempenho, só usamos bem na cara, o pessoal ficou olhando na câmera, pulhando assim com a câmera, nossa o Voyageiro, não, o Voyageiro tá puxando agora, hein, falar pra você, só tô releando, não, tá seleado não, tá bom, o motorzinho tem a pé, anda bem, né, não tem pra ninguém, tá seleado, não dá nada, tá mais uma, tá nada, tá bom, estaria a pensar que me ia parar, não, mas sim, Mauro, cidade sem limite, povos aí não respeitam o trânsito, você que tem que dirigir pra você, né, povão de Bauru sabe como que funciona, né, os motoristas de Bauru. Galera, a gente vai tá pegando a pista ali, pra ver como que, se tá andando mesmo, eu acho que esse aqui abre o segundo estágio, a gente vamos ver aqui, vai ficar. Voyageiro tá puxando mesmo, galera, olha aí o barulho, tá com o barulhão mais esportivo, galera, nossa, o cara andando assim, rapaz, Boiageiro tá andando pra caramba, galera, tá ligado? Que barulhinho aí, olha aí. Tá puxando bem. Caralhão. Nossa, o apertagem passa 120, velho. São todos os meus toques, ó. A gente vai ficar com o barulhão, né, aqui, no sábado, a gente está, porque, né, chegando ao Racing, né, Racing, Coca-Cola, Duas curvas Olha essa curva aqui É curva do Rodolfo Os caras aqui Subiu os cento e pouco Tá bom, né? Tá bom E aí, olha Manteu? Vitória aí, tá? Ok Você levou bastante Coloquei oito litros ontem? Ah, tá Aqui não Ah, olha Ué, coloquei oito litros ontem? Oito, só Não levou assim É Não levou? Nossa senhora Galera, o carburador 3Z aqui tá puxando demais A gente tinha lá em casa, a gente resolvendo colocar no Voyage Ficou top É Hã? Não levou a dança É Você viu? Tá, o caro tá no ar mais? Só dos caras Que caras Não levou, né? Basta a gente vinte Só um velhinho Vou subir mais um ponta-giro aqui galera, porque tá dando um giro muito rápido Agora tá andando demais, tá puxando pra caramba Vem subindo a lá, não sei, como aquele carro não tem que ver o carro Agora é? Agora é o carro Tá bom, tá. Vai dar, né? Estão cedo, tipo, não. 120. Aqui é a maior pista, tá bom? Nossa, eu só tô relando. Tá bom. Olha aí, ó, tá subindo 100, ó, 110. Não tava aqui no serviço, mano. Tá bom. Tá subindo, mas... E o 190 na subida tá bom. Tá bom. Nossa, eu tô remando. Nossa, deu 120, mano. Tá andando demais. Galera, tá andando demais. Goiágeno, temos o carburador 3Z aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Deu um senta e pouco no carro aí. Não tava dando também. Caburador 3Z, pra quem quer colocar, pode colocar que o negócio puxa mesmo. Goiágeno é um motor AP aqui. Sem palavras. Goiágeno é um carro de racha, né? É, os caras pegam uma pôr turbo, essas coisas, né? Pôr turbo já. Até o barulho ficou mais forte. É um motor forte, então é um motor que aguenta mal. Até o barulho parece que ficou mais forte, né? Passar ali debaixo do túnel, ali, pra dar uma puxada. Até o ronco ficou mais agressivo, cara. Vai vibrar um pouquinho, né? É, agora vai, né? Vai vibrar um pouquinho. Galera, vamos cortar a gira aqui debaixo, aqui, ó. E é isso aí, galera. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixar o like, se inscrever no canal. E é nóis. Fui! E é nóis.